Vomitando clichês Me ensinou a idolatrar Um monte de marginal Falou que o Karl Marx Era um cara genial Tive até que concordar Pra passar no vestibular Fui burro, sim, eu sei Mas agora eu acordei Bolsonaro guerreiro Brincou orgulho brasileiro Bolsonaro guerreiro Brincou orgulho brasileiro Tentaram me transformar Num esquerdopata Me falaram do final Como se fosse um democrata Caralho, mas quanta merda Enfiaram pela duela O pior é que eu acreditei Quase comprei o que diguei Eu não quero tirar Bolsonaro guerreiro Brincou orgulho brasileiro Bolsonaro guerreiro Brincou orgulho brasileiro Bolsonaro guerreiro Brincou orgulho brasileiro É justo num concurso público Ou num vestibular O filho do cearense tira oito e não entra O filho do negro tira seis e entra Mas tem problema É a cota do ódio O governo é especialista em dividir Ele joga branco contra negro Homossexual contra heterossexual Nortista contra sulista Rico contra pobre E agora, com a lei das palmadas Os filhos contra os pais Contra qualquer tipo de cota Qualquer um Mas tá de brincadeira, pô Bolsonaro guerreiro Acabou a porra É a minha ideia